Contratempos com as comidas acontecem às vezes. Tudo depende de como você lida com eles. Você nunca sabe quando os problemas podem virar truques deliciosos. Ah, que sono bom! Isso é novo? Espero que tenha leite aqui. E eu vou usar uma tigela grande hoje. Ou qualquer tigela que tiver. Oh, não! Como é que eu vou comer essa coisa agora? Eu acho que não é pra eu tomar café hoje. A menos que eu pense fora da caixa. Ou melhor, dentro desta caixa. Faça um buraco na parte inferior da caixa. E cuidadosamente corte a frente da caixa fora. Agora corte o saco interno com os cereais. Adicione o leite. E pronto! Sua tigela tá na mão, garota! Finalmente posso comer! Uau! Que jeito de tomar o café da manhã, hein, Vicky? Será que cabe mais um aí? Quem precisa de tigela, não é? Maçã com canela é minha combinação favorita. Especialmente para fazer bolo. Um pouquinho de leite. Com licença. Com licença. Esse café fresco tá me chamando. Não se incomode comigo. Eu tô só mexendo. Ou melhor, batendo. Ah, não! A cafeteira! Essa coisa voa longe mesmo, hein? Como eu vou limpar isso? Tá quente demais pra encostar. Mas, olha! Isso pode ter funcionado a meu favor. É como uma chapa para fazer panqueca. Quem diria, hein? E provavelmente o gosto é ótimo também. Show! Me alcança o óleo. Vamos bombar isso, então. Quem diria que isso seria tão versátil? E quem não adora mini panquecas? Uau! Olha como cresce essa panquequinha. Hora de virar. Muito bem. Dá pra acelerar isso aí? Estamos com fome. Tá legal. Parece que está quase pronto. Temos uma pilha de panqueca saindo aqui. Estou com água na boca. Eu que o diga. Obrigada. Agora vamos nos jogar nessa. Elas podem parecer pequenas. Mas o sabor é enorme. Alguém pediu cupcakes? Hum, é melhor eu experimentar um. Pra ter certeza de que não está envenenado. Ou algo assim. Dá pra colocar inteiro na boca? Hum... Vicky! Só não esquece de respirar. Não mexa com a Vicky enquanto ela estiver comendo cupcakes. Ah, tão bom! E eles são doces na medida certa. Qual é a graça? Eu tenho alguma coisa no rosto? Ah, pura cobertura. Obrigada pela dica. Por que comer cupcakes faz tanta sujeira? Eu acho que eu tenho uma solução. Em um rápido movimento... Você tem um sanduíche de cupcake. Assim a cobertura fica segura. E ainda tem um sabor maravilhoso. Isso foi brilhante, Bela! Uma torcidinha... E pronto! Hora de um sanduíche. Sim! Que delícia! Tchim, tchim! Falamos depois. Esse suco é muito bom! Oi, Vicky! Acho que eu nunca senti tanta sede na vida. Serve um pouco de suco pra mim? Acho que eu tomei o restinho. Desculpe, Vicky, mas terminou. Mas eu tô morrendo de sede! Nem sei o que te dizer. Maçãs... Só um pouquinho, Vicky! Vou dar um jeito. Me dá um minutinho, tá? Primeiro, vou colocar algumas maçãs no congelador. Enquanto isso, esperamos um pouco. Pode fazer as suas coisas, tá bem? Ela vai me agradecer depois. Agora eu espero. Música sempre ajuda a passar o tempo. Vou te acertar, dona maçã! Já deu tempo. Como vocês estão, maçãzinhas? Aham! Todas congeladas, certo? Quando descongelarem, você vai perceber que elas estão mais macias. Isso significa que é hora de fazer o suco. E somente usando as mãos, nada mais. Olha quanto suco delicioso! Nada como um suco de maçã fresquinho, né? A Vicky vai amar. Saúde pra mim! Ah, meu Deus, Bela! Isso parece delicioso! Eu amo o suco feito na hora. Essa é a coisa mais refrescante de todas! Nunca mais vamos comprar suco pronto de caixinha de novo. Uma das melhores coisas do verão é milho na espiga. Vicky, a junta tá pronta! Venha! Você fez milho? Desculpa, mas eu quero! Uh-oh! Nós temos um probleminha aqui. Acho que é melhor deixar isso de lado. Meu ortodontista vai me matar! Oh, você não pode comer milho comigo? Não com essa boca metálica. Ah, não é justo. Sinto muito. Quer um deste? É bom também. Com certeza não é milho na espiga. E não é tão suculento. Olha as mordidas que ela dá. E eu só com esse palitinho. Na verdade, talvez isso tenha vindo em boa hora. Deixa eu ver uma coisa. E se eu espetar uma fileira toda com o palito? Ahá! Os grãos saem todinhos! Perfeito! Uou! Você nem precisa usar aparelho nos dentes para fazer esse truque. Tem uma coisinha no seu dente, Bella. Com certeza a noite das meninas vai ser muito divertida. Quem será? O quê? O Alex está terminando tudo. O que eu fiz? Eu sou a melhor namorada do mundo. Olha! Ele mandou uma mensagem. Eu não acredito que acabou. Eu não mereço isso. Ainda bem que temos sorvete. As mulheres! Está tudo bem. Você só precisa disso. Está legal? Dê uma colherada. Está legal. Há quanto tempo isso aqui está congelado, Bella? Nada dá certo na minha vida. Deixa que eu dou um jeito nisso. Derrete, sorvetinho. Derrete! Eu acho que eu sei o que vai funcionar. Um pouco de água. Aí! Está quente. Que é exatamente o que a gente precisa. É só mergulhar o sorvete na água quente. Isso deve resolver. A Vicky logo vai ficar mais tranquila. Sim! Isso é amor em forma de creme. Aqui vai, Vicky. Come o quanto quiser, tá? Esse é daqueles cheios de gordura. Aqui. Come um pouquinho também. Esse sorvete vai te deixar melhor num instante. Você acha que esses truques com comidas te ajudariam na sua cozinha? Compartilhe-os com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal 123GO do YouTube para ver mais vídeos legais como este. E você acha que você faz um vídeo bom para ver mais vídeos? Não se esqueça de se inscrever no canal. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal